Que nome é? Que nome é um TV Hais. Devevei um pouco. Alguém já conhece? Você já está? É uma mulher? Boa. Acho que é só isso que você ia aprender, mas estou muito feliz. Agradeço a todos aí pela recepção. Aloha, eu tenho algo que estou aqui porque eu acho que sim mas aquilo é que eu não sou. Muita gente tem um abraço aqui e e os possíveis também. Então será que tem o trabalho, eu quero saber a minha história. Eu tinha decided em tudo para a gente. Eve. Meu nome é Everton, mas talvez Everton seja difícil de dizer Everton. Obrigado. O que é 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 que é? 1,2,3,4,6,7 Aí, aqui do! 1,2,3,4,6,7 Ai, aqui do! 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 18, 17, 18, 19, 19, 19, 20 1, filho, coli, 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 coli. 2,3, FPGA! 1,2,3,2,3,1,junto, 3,4,1,ί charged. Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Bom, bom Bom Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.